Dos lábios que já beijei Dos braços que me abraçaram Já não me lembro nem sei Diversas que me amaram Quantas que eu já amei Mas eu deixei pro passado Você foi a que encantou E quero sempre ao meu lado No amor eu naveguei Dois corpos conectados Vou caminhar e te levar Mais um amor feito e planejado Plano pra realizar Juro te valorizar Você é a luz do luar Que veio pra iluminar Amor dificilmente entra na minha mente Essa distância que tá separando a gente Que eu vou te levar num lindo lugar Mas esse lugar não é igual você Seu interior só me faz pensar Que nosso amor só há de crescer Planos pra realizar Juro te valorizar Você é a luz do luar Que veio pra iluminar Planos pra realizar Juro vou valorizar Amor sabe que eu tô afim de você Amor corta Quando você tá comigo Nada mais importa Te olhei e perdi A postura de bandida Quero você pra minha vida Amor sabe que eu tô afim de você Amor corta Quando você tá comigo Nada mais importa Te olhei e perdi A postura de bandida Quero você pra minha vida Navegando nos meus sonhos Só eu vi você Se tu quiser as estrelas Só tu escolher Atravesso o mundo inteiro Só pra gente ver Você foi feita pra mim E eu fui feita pra você Navegando nos meus sonhos Só eu vi você Se tu quiser as estrelas Só tu escolher Atravesso o mundo inteiro Só pra gente ver Você foi feita pra mim E eu fui feita pra você Planos pra realizar Juro te valorizar Você é a luz do luar Que veio pra iluminar Planos pra realizar Juro te valorizar É o DJ Toto E o Gavê Eu fui feita pra mim E eu fui feita pra você Se tu quiser as estrelas Só tu escolher Atravesso o mundo inteiro Só pra gente ver Você foi feita pra mim E eu fui feita pra você Planos pra realizar Juro te valorizar Você é a luz do luar Que veio pra iluminar Planos pra realizar Juro te valorizar